Eu sei, eu sei, tá tudo muito caro ultimamente, mas eu tenho uma surpresa absurda que é a loja do jogador PCs potentes, maravilhosos e com o menor preço do Brasil Além de ter toda a assistência, garantia e qualidade Lembrando que entregamos em todo o território nacional Então para de perder tempo e acessa o link na descrição Loja do jogador, a melhor loja gamer do Brasil Fala galera do meu canal, tranquilo, aqui é o Paulo, sejam bem-vindos a mais um vídeo Seguinte velho, esse vídeo aqui, eu não estou tão animado quanto os outros E eu vou contar para vocês o que está acontecendo, eu coloquei no título Socorro É porque, cara, olha, eu quero desabafar um pouco aqui, tá bom? Se você não quiser ver o desabafo, pula para frente aí, beleza? Mas tipo assim, o canal está crescendo legal O número de inscritos voltou a subir bem, está subindo bacana Está vindo bastante gente nova no canal Eu agradeço a todo mundo que está se inscrevendo, que está curtindo a série Que está acompanhando e tals Queria agradecer também aos membros de todo fundo do coração Você que se tornou membro, ajuda esse canal a se manter vivo Mas o YouTube, ele está querendo muito afundar o meu canal Eu postei um vídeo de Isaac, foi super mal nas visualizações Eu falei, bom, beleza, ok, a galera não conhece o Isaac, não gosta tanto e tals Mas ele chegou uma hora que ele estagnou nas visualizações Ou seja, ele não entregou, o YouTube não entrega os vídeos para as pessoas E eu postei um vídeo de Dead Cells há mais de 15 horas E ele teve 100 visualizações Mano, vídeo de Dead Cells, isso nunca aconteceu O YouTube, ele literalmente cagou Ele falou, não vou entregar o seu vídeo para ninguém Quero que se dane E é isso, velho, eu estou numa situação muito complicada E isso vai afundar os meus próximos vídeos Porque quando o vídeo vai mal, o YouTube para de te recomendar Mesmo que as pessoas se inscrevam no seu canal É um lixo, eu sei É chato eu ter que falar isso para vocês Mas quando isso acontece, eu não tenho saída Eu não sei pedir ajuda de vocês, velho Então, mano, se puder ver os outros vídeos Assiste o vídeo anterior que eu postei Eu postei ontem o vídeo e, mano, quase ninguém recebeu notificação Se você puder ajudar esse canal financeiramente Então torne-se membro Se inscreve, ativa o sininho O Pix também está na tela Olha, velho, é muito complicado Muito, muito complicado Eu geralmente estou meio desanimado com as coisas aqui Porque você cresce em questão de visualização Você cresce em questão de inscritos Mas você não vê o dinheiro Você não vê render, você não vê nada Eu faço com o maior carinho Mas eu também faço isso daqui Porque é uma grana que eu tiro daqui Para poder viver, tá ligado? E está muito difícil De verdade mesmo Eu queria só desabafar nesse começo aqui, velho Porque, cara, eu estou animado para fazer a série, entendeu? Mas a situação dessa maneira está ridículo Eu não sei mais o que fazer Eu não sei mais o que pensar E é isso, velho Quem puder dar essa força, eu agradeço de coração, mano Ah, na run passada A gente parou aqui Nessa parte Eu pensei em resetar a run Para a gente começar a farmar e tal Mas eu falei Bom, a gente vai aproveitar que a gente já está aqui Vamos, né? Já que a gente já está aqui Vamos, né? Está na guerra para se queimar E vamos embora, velho Vamos embora Que a gente aproveita agora Pega mais células E é isso, velho Eu e a gente vai farmar Tentar pegar mais coisas aí Ao decorrer da partida E é isso, velho Desculpa aí o começo do vídeo Eu sei que vocês não têm absolutamente nada a ver com isso Mas meio que vocês são as pessoas que eu posso contar aqui, velho É o meu último recurso que eu tenho são vocês, velho Então, tipo É chato É complicado Mas, tipo Vocês são, tipo, meus clientes E eu tenho uma pessoa que divulga o meu produto E aí essa pessoa Ela simplesmente de birra Ela não quer divulgar Eu tenho um sócio Que fala assim Mano, fica tranquilo Eu vou divulgar o teu produto Aí eu falo Beleza Eu estou sossegado Falo assim Mano, meu sócio já está cuidando do bagulho Estou tranquilo Aí você vai ver O sócio está dormindo O sócio está de birra Então, tipo Tá ligado? É mais ou menos essa analogia Aí os clientes ficam como? Falando Pô, cadê o Paulo? Cadê o vídeo? Não sei o que lá Entendeu? Então é chato Mas eu não tenho a quem recorrer Além de vocês, velho Porque o YouTube Ele não fala com o criador de conteúdo Ele não se comunica É um total descaso, tá ligado? É um... É um bagulho triste Tá ligado? É triste Mas Tentamos seguir fortes aí, velho É difícil se manter forte Com tanta Sacanagem acontecendo pra lá e pra cá Mas é isso Mas Mudando de assunto, né, velho Agora eu tô... Depois de desabafar A gente fica um pouco melhor Destilaria É uma das piores fases, na minha opinião De difíceis, né, velho Porque os bichos daqui são punk Dão dano do... Caboges Bom que eu tô forte, né, eu tô... Tô bem em tanque até Tô com as mutações meio sus Mas é pra tankar um pouquinho a mais Um pouquinho a mais, um pouquinho a menos Calma é que meu celular tá... Tá, mano, fazendo uns puta barulho aqui Deixa eu mutar o povo aqui Aí Pronto Fica me mandando mensagem Fica, tipo, fazendo uns barulhão De notificação e os caramba Enfim Chegamos aqui na destilaria Quando você joga o barrilzão Que é esse que eu peguei aqui Na parede E ele volta no inimigo Ele dá crítico É bem bom essa arma aqui Mas ela também tem um porém Se você... Por acaso, né Jogar o barril no cara E o cara bater no barril Ele volta como barril inimigo Ou seja Você que vai tomar o dano Então é meio complicado o bagulho aí, mano É meio complicado Mas ainda assim É uma arma bem... Bem legal Eu tô querendo trocar O meu molotov Por um escudo, talvez Pra me ajudar mais Não sei bem Talvez seja melhor Porque eu não tô usando muito ele, né Talvez eu leve o lançador de... De barris Até o final da run Não sei, ainda tô pensando Nesse vídeo aqui Dá pra gente desbloquear bastante coisa Dá pra gente farmar bem Dá pra gente desbloquear as armas dos heróis Eu já quero fazer uma build Com o taco de baseball Que vai ser bem legal Bem interessante Lembrando que a gente tá jogando no modo normal Então A gente vai fazer a série todinha no modo normal Montando as builds do jeito que dá E do jeito que Deus nos deu Hum... Bola de demolição Será que eu... Mano, eu vou levar, véi Só que eu vou levar a bazooka no outro slot Caraca, que build doida, mano Bola de demolição lendária Olha ela, hein, mano Fala dela Eu não gosto muito da bola de demolição Mas ela tá lendária E tá 250% E ela... Ela lendária Ela reduz a pausa entre os ataques Então eu vou atacar mais rápido Isso aqui vai ser Bem mais interessante Tô vendo também os comentários da galera A galera tá dando várias sugestões De... Né, dos próximos vídeos e tal Mandando várias perguntas Tá sendo legal, tipo Essa série pra poder Poder bater um papo franco Mais direto com vocês, né Uh, caramba Quanta coisa, véi Traje do kamikaze Muralha Oi, atravessa o bagulho Que doido Isso aí eu não sabia Tem uma... Uma... Como chama? Tem uma... Não é tarefa É conquista, né Conquista Que você tem que lançar a bola De demolição E por... Acho que tem que matar 5 inimigos Ou 6 Ou algo nesse sentido Tem que matar uma galera Uh... De uma vez só, tá ligado Aí tipo Pra fazer esse desafio aí Pra fazer essa... Essa conquista Eu recomendo que vocês Esperem Juntar uma galera Igual tem aqui mais ou menos, né Só que esses pequenininhos Não contam, tá Porque eles são inimigos Que outros inimigos geraram Então isso aí não conta Mas Fica a dica aí Pra vocês fazerem Esse desafio Eu não sei por que motivo Eu criei um save novo Mas os meus desafios Já estão todos concluídos Só falta aquele Que eu não conclui até hoje, né Eu não sei por que Que tá assim Mas eu vou tentar Tipo, meio que fazer Os desafios Mesmo que Que não Que eu Não contabilize, né Eu vou tentar fazer Os desafios Ah... Mesmo que não contabilize Eu vou fazer aqui É isso que eu tô querendo dizer Mas eu não tô conseguindo falar Eu estou embolado Mas agora a gente consegue acessar Aquela parte ali Do... Do baú douradito Cadê? Eu acho que eu não vou levar Essa bola de demolição Pra batalha final Eu acho que eu vou acabar usando Mesmo a... O lançador Mas, né Já que veio A bola de demolição lendária Eu vou mostrar pra vocês Como é que ela funciona Mais ou menos, né Tirando os problemas, velho Eu tô gostando De fazer essa série Porque, cara Muita gente tá entendendo mais Como funciona Algumas paradas do jogo Tem gente que pasmem Tá... Ela, em vez de olhar No Dead Cells Wiki Que é o site Que eu já falei pra vocês Que é bem bom Que mostra tudo Todas as informações A pessoa tá esperando Eu postar a série Pra ela acompanhar Passo a passo Do que eu tô fazendo Tá ligado? Isso que eu chamo De fidelidade, viu, velho? Tipo assim O cara Deixou de pesquisar No site lá Que seria muito mais rápido E muito mais fácil Pra aguardar Eu fazendo na série Tá ligado? Isso que é Isso que é Fidelidade máxima Tá ligado? E não foi uma só não, viu? Teve vários Que falaram isso, velho Então Obrigado aí pelo carinho E pelo apoio, viu, velho? De verdade mesmo E todo dia É muitos relatos, né Ah, Paulo Pô, você me ajudou Eu tava com dificuldade E tal, não sei o que E você me ajudou E tal Os melhores conteúdos De Dead Cells Pô, eu fico feliz demais Quando eu recebo Esse tipo de comentário, velho Muito feliz mesmo Mas Eu quero que vocês saibam, né, velho? Que acima de qualquer coisa Eu Também sei jogar outros jogos, né, velho? Eu sei Eu sei jogar outros jogos Modéstia à parte Eu sou bonzinho com alguns Tá Piriripão duro Então assim, velho Recomendo muito Se você não viu Outros conteúdos Do meu canal De outros jogos Ou outras franquias Ou qualquer coisa Nesse sentido Cara, entra aí Tem várias playlists Cada jogo separado Na sua playlist A playlist dessa série Por exemplo Ela tá na playlist Do 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 A platina, né, velho? Então tem a playlist Só dessa série Que eu tô fazendo Pra você não perder nenhum episódio Tem série de Hollow Knight Tem série de Pô, vários jogos aí Tem a pasta também De jogos aleatórios Coisas aleatórias Então, cara Divirta-se Tem muito conteúdo No canal Além de Dead Cells, velho Eu sei que Eu sou um dos poucos canais Que aborda Dead Cells Mas eu também Abordo outras coisas, né, velho? Então dá essa força aí Nota rabiscada Dispensador fora de serviço Um dos engenheiros Estava tão feliz Com o seu novo protótipo Que foi direto Para o dispensador De barris Para testá-lo Este nível de estupidez Teria feito com que Ele fosse demitido Se não tivesse morrido No processo Vixe Assinado A administração Quem que será que É a administração Disso daqui, velho? E por que que tem E por que que tem um Um lugar De De barris Tipo Tipo É uma É uma indústria Para fazer Ah, tá É uma indústria Não é uma indústria Mas é tipo A região onde o povo Cuida do vinho, né Das bebidas do reino e tal Faz sentido Faz sentido Faz sentido Eu ia falar que não faz sentido Mas faz sim Make sense E aqui tem outro Corpo inanimado Alguém tentou beber Diretamente do barril Três pontinhos Velhos hábitos Custam a morte Custam a morrer Ele falou Acho que ele falou Custam a morrer Ficou meio estranho Essa tradução Mas A bola Toma Mano Muito da hora Mas essa arma Ela é mais da hora Do que Do que Qualquer outra coisa Bom Aqui eu não preciso Me preocupar Caraca Olha esse combo Fala do combo Toma Agora eu estou bem forte Eita Prela Tem que tomar cuidado Com esses barris Que ele O jogo é safado Olha lá Tá vendo O cara Que rodopia Ali Ele já Viu seco Batendo no meu Barril E aí eu fiquei Vulnerável por um tempo Mas tá tranquilo Oi Alma Jogo doido A bola de demoração Tá dando bem mais dano Né Tá vendo aí Bem mais dano não Né Mas um dano equivalente Quase Meio que Na destilaria A melhor coisa É você levar o barril Pega esse barril E leva com você Vai ser a melhor coisa Sala do trono Ok Aproveitando Aproveitei Falei Mano Já que a gente vai farmar Eu pego a cela A próxima cela Bonitinho Faço a patifaria E aí nós vamos farmar Linda e cheirosamente Aqui Aqui Eu já estou upando a forja Como a gente vai farmar Eu vou guardar Essas células aí A gente não vai Não vai gastar elas agora A gente vai gastar tudo na forja Tudo 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 Nosso farm Nosso farm A patifaria toda Vai ser na forja Ou Ou Eu estou pensando Em já desbloquear o desapego Eu acho que eu vou fazer isso mesmo Velho Ai ai Let's go Toma Mão Deu 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 Mentira Dois Três Um Cara eu estava assistindo o Alan Zoka Jogando Dead Cells E cara eu achei interessante a batalha dele contra a mão do rei E tipo assim Eu comecei a entender E relembrar na verdade Os meus momentos em que eu jogava Esse jogo eu era noob Eu estava começando a me acostumar com Com a mão Com a mão do rei E cara Que bicho chato né velho Ele realmente é um dos bichos mais chatos que tem no jogo Por causa do seu moveset Completo né Mas depois que você pega o jeito Depois que você pega Os golpes dele Vai e vem e tal É tranquilo Confia na calda do pai Que é tranquilo Alright Terceira célula na mão Alegria e felicidade Mas a gente não vai ativá-la agora Porque seria mais fácil Se fosse para farmar Seria melhor farmar com Com quatro células Com três não muda nada Da segunda para a terceira Em questão de células que os inimigos dropam Então A gente mantém isso aí Beleza Cara a gente já morreu nessa Nessa série velho Acho que a gente já morreu no desafio diário Mas morrer em run Normal Acho que a gente não morreu velho Então estamos Isso quer dizer que estamos bem né Se você for parar para analisar Nosso quinto episódio Estamos 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 bem das coisas né Agora que a gente já tem as runas e tal A gente faz o seguinte ó Sobe aqui Encosta na parede Gruda Pula Dá o rolamento Solta o homúnculo E Pegue a melhor mutação Do jogo Não é melhor vai Uma das melhores né Top 3 melhores mutações Com certeza o desapego É É fundamental Velho Fundamental Pra caramba Bom Agora a gente vai selecionar Aqui o que né Deixa eu ver o que a gente tem aqui De bom Assassin Primeiro ataque Enquanto invisível Matará instantaneamente o alvo Que não seja um chefe Inimigos sofrem dano Eluso tempo de recarga Das habilidades Para um segundo Mas isso aqui Das habilidades né Tem que ser habilidades Chamas causam 100% de dano Chamas violetas Causam 200% de dano Tenho que ir rápido Tá Eu acho que eu vou pegar isso aqui E vou levar o Molotov comigo Agora a gente vai fazer o seguinte A gente vai tentar pegar o Molotov aqui Acho que ele vai aparecer aqui né Olha lá Olha ele ali ó Molotov bonitinho né É o que tinha pra pegar ali Mas se você tiver o das granadas né Pegue Tá Eu tô levando esse aspecto Pra gente poder farmar Taca o fogo E sai correndo Taca o fogo E sai correndo Aqui Aqui Porque o fogo Ele vai matar todo mundo né Porque o fogo Dá 100% a mais de dano Por causa do aspecto Por isso que eu perguntei do Molotov né Então tipo assim A gente vai tacar o fogo e correr Tacar o fogo e correr É isso que nós vamos fazer Porque a gente quer pegar as portas de kill E pegar as portas de tempo Então beleza Aqui já foi A gente vai seguir por um caminho específico Nada demais Beleza E assim Se você for usar os aspectos Fique ciente Que você não vai progredir no jogo Em questão de Em questão de Nível de dificuldade tá Você não consegue liberar mais células Mais células Fazendo assim Tipo Usando o aspecto Entendeu Hum Tá Liberamos aqui o Oven Axe O Oven Axe Ele apareceu por causa daquele bicho gordão ali Da machadão Esse cara aí da machadão Esse cara do machadão É o cara que dropa a Oven Axe Eu vou pegar isso aqui Porque eu vou pegar o Sequência Sequência vai ser muito útil Ah esse inimigo não vai morrer Porque ele tá na água né Beleza Já foi as 30 kills Eu já posso ir embora Mas eu posso matar mais gente também Além disso né Tem isso aqui pra liberar Um altar esquisito Veja esses estranhos homenzinhos segurando-o Esse aqui é o altar do Blasphemus Pra quem não sabe Oh yes E aqui uma das coisas mais importantes A ser desbloqueada das builds de Brutal atualmente Tá Isso aí é muito forte O frasco do Blasphemus é muito forte Quer dizer Ele não faz nada Além de te dar 5 de dano Mas ele ativa Uma das mutações mais poderosas do jogo Tá Que é a mutação vingança Beleza Então fica a dica aí velho E dando dicas né Tá 32 segundos Dá tempo de matar mais uma galera Mas aqui eu queria na real ir embora Mais rápido que eu puder Tem um portal ali Acho que aqui é a saída né Isso É isso mesmo Tá Tem mais coisa pra explorar ali Mas eu não Ou eu vou Acho que eu vou hein Pera aí 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 Rápido Rápido É que eu queria na verdade A bola do A bola né Eu queria Eu queria a granada do Hum 3 mil certinho Nossa que cagada hein velho Valeu meu querido Liquido Leg hugger Mas eu quero isso daqui Pra poder desbloquear já Outras coisas né Outras Outras blueprints Paulo o que são blueprints Blueprints São os Os projétios Os projetos Projetos Os projetos Que os inimigos dropam E a gente desbloqueia Dá pro O colecionador E etc etc né Então Isso aí é super importante Pra gente poder ficar Forte e tranquilo No começo Eu acho que eu vou levar Isso aqui É melhor do que a torreta Porque aí eu tipo Taco fogo e jogo a granada E a granada tem o codal baixo Então né Aí fica o esquema Aqui já aqui 30 Mais Mais 20 células Aqui bonitinho Hum Nada que eu queira pegar aqui Aqui eu só vou Vender mesmo Deixa eu ver Tá Isso aqui eu vou vender mesmo Tamo suave Tamo tranquilo Quantas células a gente já tá 174 células Tá Tá interessante Cadê o desapego Cadê o desapego 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 Ah tá lá Nas mutações Cadê Hum Aqui ó Ele custa 200 Mano Eu já vou ele desbloquear Isso aqui O mais rápido que você puder Desbloqueia aquilo ali Porque aquilo ali vai salvar Muito as suas builds Velho Muito Muito Mas muito mesmo Sequência Porque a gente vai sair matando geral Deixa eu me curar aqui né Pegar a nossa poçãozinha Eu podia vender a poção né Mas Aqui a preocupação É É mais Com relação As células Não com o dinheiro em si A gente já pode pegar as flores agora Mas eu não vou fazer O esquema das flores Nesse vídeo aqui Então fica pro próximo No próximo eu prometo que eu faço Deixa eu já Tacar o negócio aqui em você Agora vou ter que ser rápido aqui Vamos ver a granada Nossa A granada Incendiária Isso aqui eu não tinha liberado ainda Meu Deus Tá Tá tranquilo Então agora é só atacar a molotov Pra lá e pra cá E aqui mano Não tem como não farmar rápido tá Aqui não tem como Você pode ir até o final Se você quiser upar a forja Você precisa pelo menos matar o primeiro chefe Mas se você quiser Só upar a forja mesmo Aí você mata o chefe Se você quiser só farmar as suas células Pra poder desbloquear os itens Aí você Ah na verdade galera É bom eu fazer a chave agora tá Porque as chaves Elas tem duas funcionalidades tá Deixa eu aproveitar que eu tô aqui perto de uma E eu já vou fazer esse esquema aqui É porque a chave tem duas utilidades Tem a utilidade aqui Pra desbloquear uma das armas ali do lado E tem a outra utilidade Que é pra desbloquear uma arma que tá em outro lugar Que não tem nada a ver com aqui Bom deixa eu aproveitar Era pra eu não levar dano aqui né velho Mas tudo bem Aqui é Tamo na loucura Tamo na doideira Cadê a chave? A chave tá pra cá Eu vi ela aqui Tá depois aqui né Cadê? Eu devia ter voltado no portal Mas tudo bem Tá a primeira chave tá aqui Eu não fiz isso aqui antes Porque não vale a pena fazer isso antes né Não tinha nem sentido Não tinha como a gente poder desbloquear Então já nem tentei antes Mas a primeira chave tá ali Bonitinho A gente já usa aqui Já libera uma das portas Pra você poder pegar essas chaves Você precisa ter essas montações que a gente já pegou Por isso que eu não fiz antes Metal HP Beleza Essa está aqui a gente já viu a lore dela A segunda chave tá aqui em cima Precisa ter a runa da aranha Ou sei lá Até dá pra subir ali Por outras maneiras Mas É Não inventa moda Tá ligado? Tipo Pega a mutação primeiro Depois você faz isso daí Não é uma coisa tipo Que você precisa fazer urgente Tá ligado? O que você precisa fazer urgente mesmo É desbloquear o desapego E o resto é resto O resto é lenda né O resto é conversa Beleza A próxima chave tá no chão né Tem que quebrar o chão E voa lá Já era Já tá Desbloqueada Bonitinho Beleza Cara é muito fácil Esse farm aqui é bem fácil Eu gosto mais do farm de granadas Porque quando você mata o alvo com a granadada Você Você Instantaneamente Reseta a granada Ou seja Você vai ficar atacando granada Infinitamente Tá ligado? É bem bom Esse farming Eu tô fazendo no modo normal Mas você pode fazer no modo No modo personalizado Tá? Você seleciona todas as granadas lá E aí você Coloca esse aspecto das granadas E vai E vai matando Gerardo a granadada Ah Paulo Mas eu não tenho aspecto da granada Vai jogando Que você vai desbloqueando É assim que você Desbloqueia Só você ir jogando Porta da De cela Alguém está murmurando Do outro lado Tá Sem resposta Cai fora daqui Seu maluco Me deixe sozinho Hum Ok Obrigado aí pela melancia Tamo junto Humilde né Humilde Eu simplesmente Tava de boinas E o cara mandou A A melancelte Né velho Beleza Eu não sei se eu consigo pegar A 60 kills Antes de eu sair daqui Antes dos 8 minutos Mas essa é Essa é a ideia O ideal é você sair daqui Antes dos 8 minutos Com 60 kills Esse é o mundo ideal Porque aí você farma Você garante 40 células De uma fase pra outra Então a gente já pegou 60 Aqui o no mercy Cairia super bem Que ia matar a galera Muito mais rápido Maravilha Subi aqui Eu tô Eu tô querendo saber Onde que tá a próxima A próxima A próxima chave Tá ligado A chave ela é complicada Porque eu acabo esquecendo Acho que tá aqui É Tá aqui ó É aqui? Será? Não Acho que não é que não Não É no próximo buraco Provavelmente Deixa eu ver É melhor do que eu tenho? É a mesma coisa quase Pegar o flasco do Blasphemous Tá aqui ó A chave ó Aê Agora sim Maravilha Agora a gente já pegou As três chaves Eu já usei uma lá Do outro lado Aqui E a gente já pega Essa arma Que tá escondidinha Aqui Cara muito legal saber Que tem gente Que tá tipo Fazendo os passo a passo Junto comigo É como se eu tivesse Jogando um multiplayer Player Offline Tá ligado Você vai falar Pô Paulo Que brisa é essa Que maconha estragada É essa Simplesmente Um bilhão de QI Certo? É isso Tá 41 kills Eu espero que tenha Mais 20 inimigos Por aí Se tiver A gente tá Feito Eu preciso liberar Mais um chefe Pra gente poder Continuar o Boss Rush Pra poder pegar A mutação Wish Ela vai ser Extremamente importante Pra gente Aqui vai ter células Ou vai ter inimigos Ok Ah O frasco do Blasphemus Quando você usa Em você Você não Você não perde Os streaks Tá Você toma dano Mas você não perde Os streaks E você também não Morre amaldiçoado Tá Beleza Taquei fogo ali Mais células aqui Maravilha São só 5 Mas né Ajuda um cadim Tamo frenético Aqui mano Tamo frenético Já liberou O mapa Acho que tem Acho que vai ter hein Mano Os inimigos necessários Pra eu poder Sair daqui tranquilo Acho que vai ter Beleza Maravilha 60 kills É isso senhores É isso Já completamos O que a gente precisava Completar Agora é só Cai fora Ali tem Tem uma galera viva Eu poderia ir Pra prisão corrompida Nesse vídeo aqui já Mas eu não vou Porque esse vídeo Esse vídeo aqui é mais Pra farmar mesmo Farmar a forja E também o desapego Desapego super importante Como eu já falei Temos aqui Mais uma skin Traje do ninja Bonito hein Legal e bonito Dinheirinho aqui Deixa eu ver se tá longe Da saída Não Tá perto Tá perto Tá tranquilo Aqui eu recomendo O seguinte Velho Muralhas É uma fase É uma fase bem rápida Então a gente vai Pelas muralhas Depois a gente Segue Pro destino Bom Já matamos Uma galera Violenta 57 células Vambora É isso Senhores Muralhas Cara O bagulho é frenético Frenético demais Eu tô me divertindo Fazendo a série Assim Porque tipo Conversar com vocês Ao mesmo tempo Enquanto eu jogo É Eu acho mais gostoso Eu acho bem mais gostoso Eu tô entre É Acho que eu vou pegar isso aqui É Bem melhor Tô dando bem mais dano E aqui temos Mais células E Hum Isso aqui tá mais forte Do que eu tenho É Acho que eu vou pegar isso aqui É isso Agora Eu acho que eu vou pegar Será que eu pego? Eu não sei se eu pego Velho Bom 97 células Eu vou guardar isso aqui Pra upar a forja Bonitinho Uh Dá pra melhorar isso aqui Dá pra melhorar Isso aqui também E isso aqui também Maravilha Já estamos com uma grana boa Instinto do matador Pra gente reduzir o cooldown Das nossas habilidades Ah E poder tipo Usar mais as habilidades Pra matar os bichos mais rápido Então vai ser bem tranquilo Bem de boas Tem um outro método de farm Que eu vou ensinar pra vocês Depois que a gente já Vasculhar tudo e tals né Que são pelas DLCs As DLCs dão mais células Pra quem não sabia Fica sabendo né velho Pelas DLCs você vai conseguir Muito mais células Então tipo É meio que um Um pay too fast né Um pay too fast Um pay too win né Um pay too win Agora é o seguinte mano Taca O molotov E corre né velho Se bem que esse esquema Era assim do começo né A gente tá meio fraco A gente não tá com tanto scroll O jogo deu pouca E provavelmente Eu vou ter um pouco de dificuldade Pra matar o chefe Por conta disso Menos scroll Menos dano né Mas pelo menos O aspecto vai nos ajudar Um pouco Aqui tá alguma coisa escondida Não Beleza Vamos subir Eu ainda não desbloqueei A arma secreta Dessa fase Eu não tive a sorte De aparecer Eu não sei O que que aconteceu Já aqui rapidão Eu vi um portal ali Não Tô ficando doido É que infelizmente Minha tela Minha tela A tela do Que eu uso Pra jogar Pra streamar E tal É uma tela Que se tiver sol Na Tiver sol nela Direto nela Muita luz Fica muito ruim De enxergar Espero que Nesse ano de 2023 Eu consiga comprar Um monitor Um pouco maior E com Com tela Anti-reflexo Que aí eu vou poder Vou poder jogar Com a Com a janela aberta Né véi Eu nunca falei isso Pra vocês Mas tipo Eu fecho a janela Pra poder enxergar Melhor meu monitor Porque não tem outro ângulo Pra colocar ele Tá ligado E aí Meu quarto fica super abafado Por causa disso É uma merda Mas fazer o que Aqui é funga biarra Galera E qualquer dia Eu faço um vídeo Também mostrando Meu setup Eu não sei se vocês Têm interesse em ver isso Mas meu setup Humilde Né Se bem que com a cadeira Nova agora Vocês vão querer Vocês vão falar Que eu tô Que eu tô playba Né Só porque a cadeira É bonita Aquelas cadeiras Gamer padrão Sabe Eu não queria Sendo bem sincero Eu não queria uma cadeira Gamer Eu queria na verdade Uma cadeira ergonômica Mas né Pra pegar a cadeira Ergonômica Eu tenho que vender O rim A alma E Mais alguma coisa Né O rim A alma E o resto Né É só isso Ai galera Viajei A mutação Eu tenho que matar Inimigo Corpo a corpo Né Olha lá Nada a ver Viajei A mutação Ela só Só tira Codal Se for Corpo a corpo Se não for Corpo a corpo Não adianta Birosca Nenhuma Então esquece Não usem Essa mutação Que eu falei É que de brutal Eu nunca Uso Tipo Molotov Ou alguma coisa Nesse sentido E aí eu Esqueci Desse pequeno detalhe Então não use a mutação Pra reduzir O cooldown Nessa build Pelo menos Não use Agora se você for Usar arma Corpo a corpo Você usa O jogo tem aqui Embaixo Tem uma sala De lore ali Será que eu vou lá Vou lá A gente tá lendo Todas as historinhas Do jogo Deixa eu subir Aqui Bonitinho A gente tá lendo A lore bonitinha Eu acabei esquecendo Lugar de Tom Prisioneiro E doutor De cogumelogia É isso mesmo Abandonado Abandonado Eras Atrás Ó Na verdade Uma família De ratos Parece chamar O lugar De lar Atualmente Área Secreta Descoberta Pó Todos os tipos De cogumelos Foram cuidadosamente Transformados Em pó Multicolorido Fino Eu estou certo De que não estavam Usando isso Para temperar A sopa Uma variedade De diferentes cogumelos Afiados Estão Proliferando Nesses Jarros Pela Aparência Deles Devem ter Alguma propriedade Psicotrópicas Interessantes O bom e velho Doutor Tom Aqui Deve ter Suprido Toda A prisão Parece ser Onde os cogumelogistas Guardou Os ganhos De um seu Pequeno negócio Essa aqui é uma graninha Eu lembro disso aqui Eu vendo Pela plaquinha Eu não estava Lembrando não Mas agora Que eu fui Ler bonitinho E eu vi a máquina De dinheiro ali Eu falei Hum Ora, ora Ora, ora, ora O que temos aqui Se tiver outra Outra coisa Que taca fogo Nos inimigos Para usar No lugar do Molotov Eu recomendo Eu acho que fica Bem mais forte Mas como O que a gente tem agora É o Molotov mesmo Então Vai de Molotov Mas não está ruim não Está até que Interessante Hum Nossa Não teve um portalzinho Safado ali Para a gente poder ir Uma coisa Que a Que a Minha amiga Ju Falou Esses tempos atrás Falou que E isso Eu escutei Várias vezes Vocês falarem Em outras Ocasiões Ela falou o seguinte Vendo Vendo eu jogar O jogo Parece que é Muito fácil Ou parece que é Muito frenético E tipo assim Para mim atualmente Hoje O Dead Cells Eu não acho ele fácil Mas eu não vou dizer também Que ai Nossa É complicado Não Hoje em dia Para mim Está tipo Quase que 100% Dominado Quase que 100% Lido como livro Mas A parada De ser frenético Muita gente fala Pô Paulo Você corre muito Você vai para lá e para cá E tal Eu tenho que jogar desse jeito Eu tenho que jogar na pressa total Mano Não jogue na pressa Eu jogo porque Mano 3 mil horas de jogo Inclusive Virou até meme no canal O pessoal falou Ah Inscritos Inscritos Dois pontinhos Aí embaixo Paulo Mais em as 3 mil horas Tá ligado Eu tenho 3 mil horas Tá ligado Tipo Virou até meme Aí o pessoal falando Mas Enfim Eu esqueci o que eu estava falando Ah tá Cara Vai na moral Não faz o que eu estou fazendo No sentido de sair correndo Igual maluco É legal fazer isso É legal É divertido Dá uma adrenalina do caramba Tá ligado Você taca Sai correndo Taca sai correndo É bem interessante Uh Oh Que interessante Mochila crática aqui Por essas bandas Ok Eu acho que se eu matar o chefe Sem levar dano E matar ele Antes dos 15 minutos Eu acho que a gente Tá bem também Aqui eu só quero pegar Os 60 kills Eu acho que não vai ter Porta de 60 kills Mas na dúvida A gente pega E também mata uma galera Tem gente que esquece Que não é tipo Não é só Pegar 60 kills E já era Os inimigos Drop all cellulas Também né E eu estou na expectativa De Da motion time Mandar logo A cópia do jogo Versão 2023 Eu já falei isso Várias vezes nos vídeos Eu estou ansiosaço Para jogar A próxima atualização Versão beta fechada Vai ser da hora Beleza Aqui dá mais vida Eu acho que eu vou liberar A outra granada Eu tenho uma granada Para liberar Que é a granada Acho que é a granada poderosa Alguma coisa assim Caraca meu Não é possível Que eu não peguei Um portal ali em cima Mano Ô louco Véi Quando eu não consigo Pegar um portal Eu me sinto Como se estivesse Sei lá Na pré-história Tá ligado Tipo Falar porra É tipo andar a pé Quando do lado Tem um metrô Tá ligado Você vê que é tipo Porra mano Metrozão nervoso E eu não estou podendo É complicado Mas que do Bob Que da hora O zoinho Muito bom Vambora Vambora 13 minutos Acho que dá para matar O chefe bem rápido É 60 kills Deu bom Mais 30 células Não quero nada Que tenha para cá Eu preciso de mil De dinheiro Para poder resetar Minhas 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 mutações Ah verdade Deixa eu desbloquear Já o desapego Porque o desapego Ficou para desbloquear E não desbloqueei ainda Já para a gente ficar Safe Ah 20 células Está tranquilo Muito bom Muito tranquilo Deixa eu ver Não Não quero melhorar Meu escudo Eu vou pegar Vingança Sequência E por fim Ah velho Aqui eu não sei Serenidade Que eu vou ficar de longe Serenidade vai dar 27% de dano a mais Mas já ajuda Porque eu vou ficar de longe Tacando molotov E Eu tinha que ter Dejado a sequência Mas não Não sei Sei lá Enfim Let's go Aqui um Uma torre também Seria bem vinda Taca o bagulho E vai O dano está consistente Está ruim não Dica Nunca fica perto Demais dele Quer dizer Perto você pode ficar Mas tipo assim Nunca deixa ele te Encurralar Na meiota Porque se ele te Encurralar Na meiota Ele te Pressa na parede Não é que ele Der esse grito E ficar esse Vermelhão Em volta dele Às vezes você Fica encurralado E você toma dano Mas tá aí GG Fácil Tranquilo Matamos ele Rapidinho Deixa eu ver O meu está melhor Deixar para lá Mais um item Desbloqueado Acho que eu vou levar Isso aqui Para poder farmar Mais rápido Taca o molotov E taca a faca GG Next level Será que a gente continua Será que não continua Não sei Eu estou pensando Acho que eu vou continuar Acho que eu vou continuar Aproveitar que não deu Uma hora de vídeo ainda Aqui não tem nada Que eu queira Vou apenas vender 220 células Cara Até que tá bom isso aqui Eu ia falar para resetar Para a gente voltar lá Para o começo E fazer o mesmo esquema De novo Mas eu acho que Do jeito que a gente está aqui Eu acho que a gente está muito bem Então vamos prosseguir Aqui estamos com a forja Bela, bonita e frajola E vamos depositar Tudo na forja Tudo na forja A gente já desbloqueou Meio que as coisas Mais importantes Até o momento Ok Eu posso tentar acessar Alguma outra coisa Mas eu vou seguir Para o dedo das palafitas mesmo Que é onde vamos Farmar linda E cheirosamente Vambora Cara Agora o farmar vai ficar interessante Agora o farmar vai ficar interessante A gente pode pegar já Essa chave aqui Para poder ficar melhor ainda Coloca o seu dedo O dedão Que a gente vai jogando no controle Coloca o dedão Entre os dois botões O O O X e o Y Ali né Que é onde está equipadas as armas E fica balançando o dedo De um lado para o outro Você vai tipo Fazer o dual bind É O dual bind No manual né Não é a versão automática Na versão automática Você tem que colocar No modo personalizado Mas é super prático Olha que da hora Você taca os dois Ao mesmo tempo E já era Você mata Você Vai matar muito mais rápido Ai ai cara Farmar é bem gostoso Ah Paulo Mas você não acha melhor Tipo assim Ir jogando o jogo E ir desbloqueando as coisas Conforme você vai jogando E progredindo na história Eu não acho Velho Pelo menos Para quem é novato no jogo E tal Eu não recomendo sair Ruxando Porque é o seguinte Velho Você vai sentir Uma tremenda dificuldade De você passar De uma dificuldade Para outra Sem upar a forja Velho A não ser Que você consiga pegar As salas de tempo Pegar Tanto a de kill Quanto a de A de A de kill É de tempo Isso é As duas Então tipo assim Eu recomendo Que você vai Vai pegando As salas ali Bonitinho Pera ai Eu me embanalei tudo Pera Pegar de tempo É É isso mesmo Você tem que Focar em pegar As portas de tempo Para poder Pegar as armas melhores E se você não consegue Nenhum nem outro Você não vai conseguir Armas boas Porque as armas Das salas de tempo Elas são Melhores Naturalmente Não sei se vocês conseguem entender Mas tipo assim Se você não consegue As salas de tempo Vai ser mais difícil Para você Agora Se você sempre consegue As salas de tempo Tanto a de kill Na sala Sala do tempo E da de kill Eu estou confundindo Para caramba Eu não consigo Fazer Muita coisa Ao mesmo tempo Eu bugo a minha cabeça Mas enfim Resumindo A paróquia Se você consegue As salas As duas salas Depois do Da fase Esse é o ideal Agora se você não consegue Deixa para lá Deixa para lá E upa a sua forja Bonitinho Que ai você vai ter Umas armas melhores É isso que eu estava Tentando dizer Desde o começo Mas eu me embananei Tudo Inclusive o pessoal Falou muito para mim Ah Paulo Você parece o Alanzoca Lendo Você parece o Alanzoca Tentando falar os bagulhos A dicção horrorosa E vai E vem Também falaram Que eu sou filho Do Spooky House Com o David Jones Eu me senti Extremamente ofendido Mentira Estou usando Mas é Porra sacanagem David Jones e Spooky House É foda O David Jones Engravidou Spooky House E nasceu eu Olha que sacanagem Olha que legal Aproveita que a gente está aqui Pega a primeira chave Ali em cima É que eu fui fazendo E não mostrei Mas tipo assim Pega a chave aqui em cima Depois que você pegar A runa da aranha Você sobe aqui É que eu Falei no pulo Droga Pula aqui Bonitinho E aí você vai Por cima Com a chave Por quê? Porque você Vai deixar de gastar A chave Aqui embaixo Aqui embaixo Você vai deixar de gastar A chave aqui Aí você vai deixar A chave daqui Para abrir Um lugar secreto Que tem aqui No final Da fase É velho Mais itens secretos Itens escondidos Por aí Olha só que beleza Eu estou lascado Para ter célula Para tudo isso De item É beleza Faz parte da vida Né senhores Beleza A chavezinha aqui Toma Agora sim A gente vai lá Para o final Acho que eu fiz Ah não Ah tá Eu já abri aqui Beleza Então estou tranquilo Aí você vai subir aqui Quebra isso daqui E você vai usar a chave Para desbloquear Esse escudo Reflexão de ataque Esse escudo é muito bom Para devolver ataques De inimigos A longa distância É excelente Um baita escudo Ajuda demais Toma Ah outra coisa Muita gente falou para mim Ah Paulo Pô eu estou matando A mão do rei E a célula não vem A célula não vem E tal Galera Tem jogo Tem uma galera aí Que está bugada Mas O que eu recomendo Você fazer mano Quando for assim Tenta Fechar o seu jogo E abrir de novo Se não dá certo Verifica se você já não pegou A segunda célula Ou a primeira no caso A célula que você está querendo pegar Vê se você já não pegou E você está Viajando aí na maionese Porque teve esse caso aí Recentemente O cara falou que não estava conseguindo pegar E aí ele só não verificou lá Lá nas células dele lá bonitinho Mas ele já tinha Então tipo Fica alerta Dá uma olhada lá bonitinho Não use os aspectos Para poder pegar As células Porque aí Se você fizer isso Aí você vai perder As suas conquistas Velho Aí mamou né Aí é a famosa Mamada né velho Aí mamou Maravilha Eu como Como Eu não vou Pegar uma terceira célula E tal É irrelevante Eu ir até A última batalha E tal Porque eu não vou ganhar Muito mais Por conta disso Eu recomendo que Quando você for farmar Reseta o jogo Ou no primeiro boss Ou no segundo Depois disso Eu já acho desnecessário Hum Dispara duas vezes mais Balas Mano Isso aqui vai ser Caraca O arco duplo Está disparando duas vezes mais Então vai soltar seis Caraca velho Não Pera aí Pera aí Hã? Ele está disparando Duas vezes mais Então ele está Disparando seis É isso? Acho que é isso É isso velho Mas pera aí Deixa eu devolver Um molotov aqui Então Mas tem algo errado Mano Dispara duas vezes mais Balas Ué Não entendi não Então ele está soltando Seis flechas É isso Ó o dano Está meio baixo Sei lá Hum Não está muito A grandes coisa Mas cara Eu não sabia Dessa passiva lendária Vai ter vídeo Do arco triplo Vai ter vídeo Do arco triplo No canal Se prepara Que eu já sei A build que eu vou fazer Com o arco triplo Mano Se vocês não perdem Por esperar O bagulho Que eu vou fazer Vai ser Insano De absurdo Vocês vão ver O dano cabuloso Que o papai vai dar Aqui Mano Você é louco Aguardem Que o bagulho Vai ser Insano Beleza Mas aqui Eu vou continuar Usando meu Eu vou usar Na real O arco Do chefe Tá ligado Contra os inimigos Eu vou usar o molotov Mesmo Porque é o molotov Que está causando Dano extra Muita gente Eu vejo Que não usa o homúnculo Para tipo Sei lá Para pegar As coisas de longe Mano Sempre faça isso Pega o teu homúnculo Ah tem alguma coisa Que é difícil de pegar Ó Ó Ó Você só não consegue fazer isso Se você tiver amaldiçoado Se você não tiver amaldiçoado Use e abuse Do seu homúnculo Ele é uma habilidade Que tem que ser usada Em prol Da sua gameplay Maravilha Eu devia chamar essa série De Deadcast Né velho Ou Podcells Tá ligado Podcells Eu vou batendo papo Com vocês E vou jogando Mano Aqui eu não sei Será que eu continuo explorando Acho que eu vou Vai só para aumentar O dano do meu arco Cara Mas 6 mil de dano Com ele lendário Soltando 6 flechas Tá estranho isso Tô estranhando Acho que eu tô com poucas Scrows É Acho que eu tô com poucas Scrows mesmo Realmente Pegar mais umas daqui E também não tô com ponta Farpada né O trunfo dessa arma São as pontas Farpadas Não tem jeito É simplesmente Excelente Toma Aqui vai ter células Provavelmente Ok Hum O que que temos aqui Mais uma portinha Quanto mais células você tiver Mais porta vai ter disponível Pra vocês Tá Ô fé da mãe Tentei Bater nele rápido Mas tava usando o molotov De um lado Vem Eu acho que tem um bom Monto só do outro lado Viu galera Tô muito nessa 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 nóia Hum Ou aqui né Será que eu arrisco Ah vou arriscar né A gente já tá brincando A gente já tá arriscando Bastante Hum Isso aqui eu vou deixar Pra lá Deve ter com certeza Mais 10 inimigos Pra eu matar aqui Aqui é sala de lore A gente já fez as As lores bonitinhas É realmente Falta só aqui embaixo Vamos na moral Por favor Não me joga no meio Dos inimigos Tá Mais escro Mano Imagina se o bagulho Se a bola me pega Ali velho Ficou estranha Essa frase Nem ferrando Nem ferrando velho Eu não vi ele soltando a flecha Do outro lado Mano Que filha da mãe Nossa Eu tinha escutado um barulhinho De flecha Mas eu achei que era do outro lado Nossa Que cagada Que cagada Que esse arqueiro Teve de me pegar Velho Porra Tá Primeira morte da série Foi triste Perdemos Uma cento e cacetada De células É Vai fazer o que? Acontece Bom Enfim Espero que vocês tenham gostado Caraca Esse arqueiro Mano Esse arqueiro Velho Esse arqueiro Cagou bonito Olha Eu nunca vi uma cagada Tão grande Mas beleza É isso aí Espero que vocês tenham gostado Do método de farm A gente vai farmar mais Nos próximos vídeos Jogando mesmo A gente vai farmar Outro jeito A gente vai pegar pra farmar Eu acho que eu quero farmar Mais quando eu tiver Com quatro células O que você achou Nesse método de farm Comenta aí embaixo Tamo junto Antes que eu tô no próximo vídeo Um abraço E até mais Tchau